A Páscoa é uma data comemorativa e, assim como a maioria destas, não faz parte do orçamento mensal das famílias, contribuindo para o desequilíbrio financeiro. E é por isso que, na hora de comprar os ovos de chocolate, é bom seguir as dicas do economista Laureano Rosa. Comprar ovos de Páscoa para as crianças é uma prática importante e deve ser estimulada e praticada. O problema é não reservar dinheiro para esse evento e gastar sem controle, o que acaba levando às dívidas. Confira alguns cuidados na hora de ir às compras. Primeiro, procure comprar os ovos com antecedência. Pode ser um grande trunfo para garantir produtos de qualidade e evitar tumulto nas lojas. Segundo, a pesquisa é fundamental, pois existe uma diferença muito grande de preço entre um supermercado e outro na mesma cidade. Terceiro, comparar os preços dos ovos de Páscoa pelo peso. É mais importante verificar o peso dos ovos do que o seu número. As numerações indicadas pelos fabricantes nos rótulos não são equivalentes entre as marcas. Quarto, cuidado com os ovos de Páscoa que contém brinquedos dentro, pois assim ficam mais caros. Quinto, não leve a criança na loja. Provavelmente na hora de comprar o produto, ela sempre vai querer o mais caro. Sexta, uma atividade interessante é comprar o chocolate em barras e produzir os próprios ovos. Sai muito mais barato. Envolva as crianças nesta aventura. E finalmente, se não for possível fazer você mesmo, dê preferência por ovos caseiros. Pode ser a solução, uma vez que eles são sempre mais baratos. Mas desde que você conheça a procedência. Procure refletir sobre o verdadeiro significado da Páscoa. É um momento de união e celebração entre os familiares. Não caia nos impulsos capitalistas que atualmente envolvem o momento.